Você sabia que as palavras Dentro do sentido Então se você entende isso Você tá falando comigo O meu demônio te dá Meu amigo Você sabe que no mundo tem o bem e o mal Por que você não vê isso É porque você tá cego, irmão Eles te cegaram O governo nas minhas costas Porque eles sabem que eu sou bom Eu não ligo pra esses filha da puta Eles não fazem nada Porque eles não me machucam Esses niggas não me machucam Essas bitch também não Eu já tô sem coração Há muito tempo Mas não significa que eu não tenha Eu relento, eu não sei de nada Eu só tô seguindo o vento Fazendo isso de madrugada É o meu talento Ah, yeah, bitch É a linguagem de frente Cê sabe que é o novo mundo Eu já tô seguindo o vento Mas você não tá com o tempo É voz, bitch, fuente Yeah, yeah Only the boys, nigga No girls and shit You know I don't care about you, fucking bitch You got superpowers Niggas believe in the shit But don't trust them Don't trust your mind Yeah, trust them I don't trust them You know what I mean There's two sides on everything You know what I mean You know what I mean, nigga There's two sides on everything And you know what I mean There's two beds Que thanks Obrigado.